Acompanhando esta noite há mais uma palestra. Antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, obrigada pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui para aprendermos um pouco mais com essas pessoas que estão aqui no presencial e pelos que nos acompanham pela rede. E que tu, Senhor, possa nos abençoar e abençoar também o palestrante que irá nos falar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Todas as quintas-feiras, a oficina Diálogo sobre as Origens promove uma palestra diferente a cada semana sobre o tema evolucionismo-criacionismo. Criacionismo-evolucionismo, no que você acredita? E nós estamos aqui na rua 8 de setembro, número 370, no Jardim Alamar, em Maringá, Paraná, para quem quiser vir presencialmente aqui e fazer suas perguntas também ao palestrante. Os internautas podem encontrar o NUMAR SCB através de vários meios de comunicação. Curta a nossa página lá no Facebook, NUMAR SCB, Núcleo Maringaense da Sociedade Criacionista Brasileira. Também se inscreva no nosso canal lá no YouTube, NUMAR SCB. E quem preferir, nos envia um e-mail no marscb.gmail.com. Hoje, nós temos a honra de receber como palestrante o professor mestrando Evandro Lombardi, com o tema Dilúvio, uma possível explicação. Ele tem licenciatura plena em ciências, com habilitação em química, pelo Centro Universitário La Salle. Especialista em metodologia do ensino da química, pelas faculdades integradas de Jacarepaguá. Diretor interno e professor de química para o ensino médio. mestrando em educação pela Universidade do Oeste Paulista. É professor universitário de bioquímica na Faculdade Adventista Paranaense. E também é autor de diversos livros didáticos de química pela Casa Publicadora Brasileira. Desde já, agradecemos ao professor Evandro Lombardi, por ter aceito o convite para compartilhar conosco seus conhecimentos. Obrigado. Minhas saudações a todos os que estão aqui presentes, bem como a todos os internautas. Aqui é noite, mas em algum lugar do mundo é dia. Então, apenas as saudações, não somente uma boa noite. Nós vamos falar hoje sobre um tema bastante interessante, um tema que mexe com as pessoas, aqueles que leem a Bíblia, aqueles que gostam de algumas histórias incríveis, que é a história do dilúvio. Será que realmente aconteceu um dilúvio? Ou será que isso é apenas uma história contada por um livro? Por alguém que imaginou este conto? Ou será que realmente o dilúvio existiu? Será que ele aconteceu? Há duas formas de Deus se revelar ao homem. Uma delas é através da sua palavra, através da Bíblia. E a outra, através da natureza. Este verso, do Salmo 19, verso 1, ele confirma isso. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Jeremias 32, 17. Há um texto interessante também. Diz ali, Ah, Senhor Jeová, eis que tu fizestes os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Não te é maravilhosa demais coisa alguma. A Bíblia confirmando que Deus é o Criador de todas as coisas. O Salmo 90, 12. Davi diz, Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Outro texto, em Provérbios 3, 19. O Senhor com sabedoria fundou a terra com inteligência e estabeleceu os céus. Quando estudamos as ciências associado à palavra, nós entendemos que realmente a criação foi feita com sabedoria. Há necessidade de se estudar as ciências? Ou posso crer na criação apenas pela Bíblia? Olha o que uma autora, aliás, antes, Eclesiastes 7, 12, diz assim, A sabedoria serve de sombra como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. O que dá vida ao possuidor? A sabedoria. Agora, no livro Mente, Caráter e Personalidade, uma autora cristã, ela escreve o seguinte, Há poder no conhecimento de ciências de toda espécie e é desígnio de Deus que a ciência avançada seja ensinada em nossas escolas como preparação para a obra que há de preceder as cenas finais da história terrestre. Eu estava em um internato que eu lecionava no Rio Grande do Sul na hora do intervalo, quando tocou o telefone alguém atendeu, me chamou, era para mim ao atender, alguém do outro lado da linha diz o seguinte, Professor Evandro, eu lhe conheço, mas talvez o senhor não me conheça, mas eu quero lhe fazer um convite. Assisti a uma palestra sua sobre datação radiométrica e eu faço uma faculdade aqui na cidade de Osório, no Rio Grande do Sul e nós temos aqui, eu faço a faculdade de História e na disciplina de, fugiu o nome agora aqui, na disciplina de Arqueologia. O professor começou a falar a respeito de milhões e milhões de anos e eu levantei a mão, disse que tinha uma outra visão disso e ele pediu que eu explicasse, eu disse que eu não tinha condições e dei o seu nome e lhe convidei para vir até a nossa sala de aula e falar sobre o assunto. Gostaria que o senhor aceitasse. A gente aceitou. Fui juntamente com o professor Márcio Freiberg que esteve aqui no mar dias atrás e chegando na faculdade, no local indicado, quando chegamos na sala de aula, não havia ninguém, apenas um recado no quadro que a palestra de criacionismo seria no auditório. Perguntamos para dois jovens que estavam ali passando onde seria a palestra e aí ele disse assim, ah, nós estamos indo para lá, vamos lá ouvir os papas bíblias. Digo assim, puxa vida, né? O cara já quebrou as minhas pernas antes de eu chegar lá, né? Chegamos lá, o auditório estava repleto e iniciamos a fala da seguinte forma. Perguntei ali daquele auditório quantos eram criacionistas e apenas cinco mãos levantaram. E aí eu perguntei quantos já haviam estudado sobre criacionismo. Aquelas cinco mãos baixaram. Nem aqueles criacionistas que se diziam criacionistas estudavam sobre criacionismo. E aí eu falei então naquela noite, em vez de falar sobre datação radiométrica, que é no início, eu tomei uma hora para falar sobre preconceito. Como nós podemos, como nós podemos falar de algo que nós não conhecemos? Como posso eu falar do evolucionismo se eu não sei o que é o evolucionismo, o que eles falam, o que eles pregam, o que eles acreditam, o que eles dizem? Da mesma forma, como vou defender, se eu me coloco como um criacionista, como que eu vou defender as minhas ideias, os meus pensamentos, se eu não estudo? Então, quando Ellen White diz que devemos, que há poder no conhecimento da ciência de toda espécie, ela está querendo dizer que o eu me preparar, o eu estudar, o eu estudar, me dá condições de saber escolher. Aliás, me parece que este é o maior presente dado por Deus para o ser humano, a liberdade de escolha. Então, eu posso escolher. A liberdade que ele me deu é tão grande que eu posso escolher não acreditar nele. Muito bem. Hoje, vamos falar, então, sobre o dilúvio. Para falar sobre o dilúvio, nós precisamos estudar um pouquinho Gênesis 1. Há duas formas de criacionismo, duas correntes de pensamento. Uma acredita que Deus criou a Terra e o Universo tudo numa vez só. E é a ideia da Terra jovem. Outra linha de pensamento acredita que a Terra, que o Universo, juntamente com a Terra, houve uma criação em dois tempos. Primeiramente, o Universo e depois a preparação para esse planeta receber a vida. Muito bem. No livro de Gênesis, nós temos ali no livro, no capítulo 1, algumas ideias ali. Vamos lá. Iniciando. Capítulo 1, verso 1, diz assim, No princípio, criou Deus os céus e a Terra. Quando foi isso? No princípio. No princípio. Que data é isso? Há uma data? A data é princípio. Não existe uma data específica. 10 mil anos? 100 mil anos? 300 milhões de anos? Ou 4,5 bilhões de anos? Não sei. Porque a Bíblia não me dá essa resposta. Ela me diz que a Terra foi criada no princípio. E ela diz mais. Ela diz que a Terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E, disse Deus, haja luz. E houve luz. Que luz era essa? Que luz era essa? Alguns dizem que essa luz era Deus. luz. Outros, porém, dizem que essa luz era o sol. Agora, que luz era essa? Vamos correr o texto. Vejam. O livro de Gênesis foi escrito em hebraico. Há uma palavra chamada bará e o significado dela é criar a partir do nada. Há outra palavra, assá. Assá significa aparecer, fazer. Olha que interessante. Haja luz. Lá em Gênesis 1, 3 é o verbo bará, que significa criar a partir do nada. Haja luz. Então, criou-se a luz. Porém, lá em Gênesis 1, 14, onde diz haja luminares na expansão dos céus. O verbo ali não é bará, criar a partir do nada. O verbo ali é assá, que significa aparecer. Então, uma possível tradução seria apareça no céu os luminares ou apareça luminares na expansão dos céus para seguir o texto. E no primeiro, crie-se a luz. Há diferença? Sim. Agora, vejam Gênesis 1, 5. Se nós acreditarmos que essa luz era Deus, então a gente tem um problema aqui no verso 5, não? Porque chamou Deus a luz dia e as trevas noite e houve tarde e manhã o primeiro dia. Se a luz era Deus, Deus então se chamou de dia? Segundo o texto, bom, o que é necessário para haver um dia? Como lemos no texto anterior, e houve tarde e manhã o primeiro dia. O que é necessário para haver um dia? Duas coisas. Primeiro, a Terra tem que girar em torno de si mesma. Tem que haver, então, um movimento de rotação. e segundo, para haver um dia tem que haver o sol. Sem o sol não há o dia. Seguindo, e disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Alguns acreditam que esse texto está dizendo que há separação entre água doce e água salgada. O texto não diz isso. O texto diz que há separação entre as águas. olha, haja firmamento no meio das águas. Veja, fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus e houve tarde e manhã o segundo dia. Ó, então, há o céu, água acima do céu e água abaixo do céu. Não água doce e salgada, e sim separação entre água acima do céu formando um do céu de águas e águas abaixo do céu. Então, vejam a explicação. Está aí a atmosfera, o firmamento, o que nós chamamos de céu, um docel de água sobre esta atmosfera e abaixo dessa atmosfera as águas oceânicas. Ok? Segundo o texto bíblico, né? Diz-se também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar ar e apareça a no singular porção seca. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares e viu Deus que isso era bom. Bom, olha isso. Quantos continentes? Um único continente. De quem é a ideia do Pangea? é da evolução? Não. É bíblica. Está aí em Gênesis 1. Então, vejam. A ideia de um continente único está relatado na Bíblia lá no livro de Gênesis. Então, vejam. O Pangea, as águas oceânicas, águas abaixo da atmosfera, a atmosfera e um docel de águas acima da atmosfera. Ok? Bom, nós não vemos esse docel de águas acima da atmosfera hoje. Uma possível explicação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. E essa luz era o sol. Vejam, estamos falando de uma possível explicação. o ângulo da terra em relação ao sol zero grau. Ah, mas você vai dizer para mim assim, não, professor Evandro, mas o ângulo é 23 graus. Vejam, estou falando de uma possível explicação. Lá na criação, o ângulo da terra zero graus. Por que zero graus? Com zero graus, nós temos uma incidência uniforme dos raios solares. A água, logo quando é atingida pelos raios solares, quando Deus diz, haja luz, e a luz se fez, o sol começou a brilhar, oito minutos depois, os raios do sol atingiram a superfície, que era de água, essa água agora é aquecida, forma um vapor, e ao formar esse vapor, ela forma uma névoa muito densa. A partir daí, é como se fosse um dia com muita neblina. Pouca coisa se vê. Sabe-se que é dia? Sim, porque está claro, mas não se vê o sol. Forma-se, então, um docel de água. E depois da formação do docel, então, a névoa se dissipa. Quando a névoa se dissipa, quando a neblina se dissipa, Moisés, que está relatando uma visão, ele enxerga no céu o sol, a lua e as estrelas. Então, ele escreve o Assá. haja firmamento, haja luminárias na expansão dos céus. Então, o que aconteceu no quarto dia não foi a criação do sol, mas sim o aparecimento do sol, da lua e das estrelas. E isso faz com que possamos unir a ciência a astronomia junto com o relato bíblico sem fugir do poder criador de Deus. a terra era então uma grande estufa. Temperatura moderada, algo aí em torno de 25 graus. Esse docel de águas faria com que a temperatura no planeta fosse constante e em todo o planeta. Algo aí em torno de 25 graus, talvez 2 graus a menos durante a noite, 2 graus a mais durante o dia, mas com uma variação muito pequena. Consequentemente, o mundo era perfeito. E essa perfeição fazia com que as coisas fossem grandes, uma grande estufa. Os seres antediluvianos, segundo o relato bíblico, eram gigantes. Temos informações, por exemplo, quando os espias voltaram de Canaã, trouxeram uvas gigantes. Então, no início, na criação, o mundo perfeito, o mundo maior. Em Gênesis 1, 26, Deus, o Pai, o Filho, e o Espírito Santo se unem e eles agora decidem criar algo diferente até então. Resolvem fazer o homem. E não fizeram o homem de um projeto qualquer. Escolheram fazer o homem a imagem e a semelhança deles. Então, Deus criou o homem a imagem e a semelhança dele. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Acreditar, como alguns, de que a evolução, alguns acreditam que Deus criou, deu início no universo e a evolução, deu o start da evolução e aí surgimos devido a esse start. É negar a Deus. Porque nós fomos feitos a imagem e a semelhança dele. Muito bem. Adão e Eva infelizmente cedem à tentação e acabam pecando. E o pecado faz a separação entre a criatura e o Criador. Neste momento entra em ação no universo a lei da entropia. O que é essa lei? Essa lei diz que as coisas todas caminham para o caos e não para a ordem. Para a desordem e não para a ordem. Se nós formos precisamos ir muito longe. Só pensar assim é mais fácil arrumar a casa ou desarrumar a casa? As mulheres que estão aqui e as que estão nos ouvindo é mais fácil arrumar ou desarrumar? É muito mais fácil desarrumar. A ordem natural das coisas é se desintegrarem, se desmancharem. Quando olhamos para o mundo hoje nós estamos entre aspas evoluindo? Ou estamos regredindo? Talvez tenhamos alguns avanços tecnológicos mas na verdade estamos como como seres vivos estamos definhando estamos na verdade contrário da evolução estamos regredindo. Muito bem agora olha coisa interessante a terra no tempo de Noé estava corrompida vista de Deus e cheia de violência viu viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo designo do seu coração o pecado afastou o homem tanto de Deus né que Deus se arrependeu de ter feito o homem e disse que faria desaparecer da face da terra o homem que criou o homem o animal os répteis e as aves dos céus e olha ele diz ali porque me arrependo de os haver feito mas olha que coisa interessante nesse texto vamos dar uma olhadinha nele farei desaparecer da face da terra o homem que criei o homem e o animal os répteis e as aves dos céus porque me arrependo de os haver feito aqui não fala dos seres aquáticos agora como Deus fez isso lá no livro de Gênesis 6 17 está a resposta porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus tudo o que há na terra perecerá não nas águas não é bom Deus é um Deus de amor nós sabemos disso Deus de bondade Deus de misericórdia e Deus propicia então um meio de salvação para todos aqueles que mudassem de vida ou para todos aqueles que entrassem na arca mudar de vida ou entrar na arca qual era o meio de salvação meio de salvação era entrar entrar na arca olha que coisa interessante eu fico imaginando se uma pessoa faça esse raciocínio comigo se uma pessoa é que houvesse bebido demais estivesse bêbada ao enxergar toda aquela bicharada entrando na arca movido pela curiosidade entrasse na arca vou lá ver de perto esse negócio e no momento em que ele entrasse a arca se fechasse pergunto para vocês essa pessoa estaria salva sim ou não precisou mudar de vida sim ou não não mas teria mais de um ano né mais de um ano ela teria para mudar de vida né e aí vou fazer um vou fazer um parêntese aqui é a forma como Deus nos trata quando ele pede quando ele quer nos salvar ele não pede para a gente mudar de vida ele pede para a gente entrar na arca não precisa mudar de vida entra na arca é assim que se salva no ano 600 da vida de noé aos 17 dias do segundo mês nesse dia que aconteceu romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram algumas versões dizem e as janelas dos céus se abriram as comportas seriam aquelas as portas que seguram as usinas hidrelétricas né então vejam as comportas do céu se abriram bom que água era essa do dilúvio que água era essa a água daquele do céu que nós vimos anteriormente agora houve mesmo um dilúvio universal há algumas evidências do dilúvio vejam entre Marte e Júpiter há ali um cinturão de asteroides né segundo a NASA isso foi um planeta ela ela contém 75% da massa de um planeta do tamanho da Terra se juntássemos todos aqueles pedaços daquele cinturão de asteroides ali daria 75% da massa de um planeta do tamanho da Terra e segundo a NASA então um planeta que explodiu e se ele explodiu provavelmente algo em torno de 25% de asteroides desse planeta foram lançados no espaço vindo a atingir os planetas próximos e inclusive a Lua então algumas imagens apenas ilustrativas e aí nós temos por exemplo a Lua com mais de 1200 crateras foi bastante castigada por esses esteroides há apenas para vocês terem uma ideia ali o mar Imbrium tem um diâmetro de mil quilômetros crateras maiores que são essas manchas negras aí com liberação de fantásticas quantidades de magma basáltico então a Lua ali mostra isso na Terra esse aqui é um meteorito uma cratera ocasionada por um impacto de um meteorito esse bólito aí presume-se que ele tinha em torno de 30 metros de diâmetro ele ocasionou uma cratera de 175 metros de profundidade e um diâmetro de 1250 metros como que sabemos que esse buraco ali não foi escavado como nós sabemos que isso foi realmente o impacto de uma de um de um de um asteroide de um bólito nós sabemos pela análise química da 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 parede dessa dessa cratera que ela possui um elemento químico chamado irídio que não existe naturalmente na Terra ele vem junto com esses asteroides ele faz parte dos asteroides então é um elemento ET extraterrestre não está aqui então quando se encontra irídio na 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 nessas nessas crateras sabe-se que essa cratera foi o resultado de um impacto de um meteorito de um bólito ok e atualmente hoje são identificadas na superfície da Terra em torno de 200 crateras 200 crateras né agora uma possível explicação aí é com a explosão deste deste planeta vizinho à Terra quando quando os asteroides atingiram é a a terra atingiram ali o docel de águas e atingiram a Terra colidiram com a água e colidiram também com a superfície da Terra eles ocasionaram alguns estragos no planeta entre eles algumas ondas gigantes vejam que o ângulo agora é 23,5 graus no dia 31 de dezembro de 2004 quantos lembram dessa data será que você lembra do que aconteceu nessa data alguém aqui presente lembra o que aconteceu nessa data não não sei nem o que eu comi ontem mas o que aconteceu dia 31 de dezembro 2004 nesse dia ocorreu o tsunami na Ásia uma onda gigantesca matou milhares de pessoas agora o que poucas pessoas sabem porque isso foi divulgado assim uma notícia pequenininha assim naquelas que fica no rodapé do jornal é que essa única onda ela alterou o eixo da terra em 6 centímetros uma única onda então quando você imagina o impacto de um asteroide no meio do oceano ocasionando uma onda gigantesca você já pode agora perceber que a mudança então do ângulo da terra com essa mudança do ângulo da terra houve então uma incidência desigual dos raios solares havia então zonas mais frias do que as outras consequentemente correntes atmosféricas não suportava mais o docel aquele docel que protegia a terra que fazia com que a terra fosse uma grande estufa ele não era mais suportado e se ele não era mais suportado por gravidade o que acontece a água a água cai a água cai e caiu caiu segundo o relato por 40 dias 40 dias essa água caiu algumas imagens ilustrativas como você vê ondas gigantescas sendo formadas agora por que que nós não vemos essas crateras na superfície da terra se a terra foi bombardeada por asteroides por que que nós não enxergamos primeiro 71% da superfície do planeta é composta de água e o restante a maioria é coberto por por vegetação né agora olha que coisa interessante muito provavelmente um asteroide com cerca de 15 quilômetros de diâmetro quase duas vezes o tamanho do monte Everest ele colidiu sobre o que é hoje a península de Yucatán no México a uma velocidade de 20 quilômetros por segundo o choque liberou energia equivalente a 100 milhões de megatons ou seja um valor equivalente a explosão de bilhões de bombas de Hiroshima no lugar do impacto abriu-se uma pequena cratera de 170 quilômetros de extensão muito provavelmente muito provavelmente este asteroide foi o responsável por quebrar o Pangeia o continente único né formando assim os diversos continentes que nós temos hoje né e aí então pela forte ação tectônica nós temos os cinco continentes atuais a terra era então ou ela se transformou num gigantesco liquidificador a terra foi um um gigantesco liquidificador né algo excomunal eu penso que eu tremeria as as bases ali de enxergar essa essa situação né agora olha que coisa interessante interessante é essa é uma notícia tá na folha né é ela é do dia 23 de abril de 2007 ela tem algumas coisas interessantes ó cientistas encontram floresta fóssil gigante em mina nos Estados Unidos olha que coisa interessante ó trata-se ainda da maior floresta fóssil jamais encontrada cobrindo 10 mil hectares 10 mil hectares olha que coisa interessante ó estimada em 300 milhões de anos agora olha a explicação a floresta foi preservada por causa de um forte terremoto que ocorreu há cerca de 300 milhões de anos deve estar registrado isso em algum lugar né 300 milhões de anos houve um terremoto o tremor fez com que toda a região desabasse para baixo do nível do mar onde a mata foi enterrada pela lama sendo preservada até hoje gente vamos ser bem sinceros a explicação disso aqui não é mais razoável em aceitar o dilúvio universal precisa ter menos fé para acreditar que essa floresta surgiu em decorrência do dilúvio do que de um terremoto que aconteceu há 300 milhões de anos e afundou uma floresta inteira algumas hipóteses geológicas aí bom se a evolução estiver certa a terra teria aí em torno de 4,5 bilhões de anos forte evidência geológica extraterrestre impactos dos bólitos dos asteroides um terreno acidentado o terreno deveria ser acidentado grande erosão porque com o passar dos milhões e milhões e milhões de anos as intempéries sol chuva calor excedente frio excedente ventos ocasionaria uma grande erosão e também deveria haver grande deposição de material se fizéssemos um corte em uma uma montanha o que deveríamos encontrar né seria esta 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 figura né das camadas geológicas né porém se a hipótese criacionista estiver correta então houve um dilúvio houve uma criação em dois tempos né deus criando o universo e depois preparando este planeta para receber a vida e aí sim você tem não mais do que 10 mil anos de preparação para a vida neste planeta mas a terra sim poderia ter 4,5 bilhões de anos nada impede no princípio criou deus os céus e a terra quando fazemos uma análise fazer um parêntese aqui quando fazemos uma análise de datação né muitas vezes estamos datando a rocha datação de carbono né de fósseis estamos datando a rocha e não a matéria orgânica e aí quando datamos a rocha daí nós encontramos 300 400 500 milhões de anos e aí faz sentido você achar 300 400 500 milhões de anos você está datando rocha você não está datando matéria orgânica mas quando você vai datar matéria orgânica você não chega a mais que 10 mil anos né então na hipótese criacionista então a ocorrência do dilúvio a criação em dois tempos forte evidência geológica extraterrestre como nós falamos ali a questão dos asteroides colidindo com a terra porém o terreno é plano uniforme sem evidência de erosão mas sim deposição de material causado pela água do dilúvio e aí então nós deveríamos encontrar um terreno mais nessa forma em linhas do que um terreno acidentado muito bem vamos olhar aí olha parede da caldeira de santorino emergiu isso lá na grécia emergiu de um sismo entre 1711 e 1712 preste atenção você olha na parede ela é formada de linhas material sedimentar na ásia onde é isso o lote sudoeste do cume do monte evereste o que você enxerga lá em cima no cume do monte linhas material sedimentar opa como isso como que lá em cima do monte você tem isso lá no mais alto do planeta você tem material sedimentar aliás encontraram milhares de conchas marinhas na região como elas chegaram lá será que um alpinista levou nas costas como elas chegaram lá terreno marinho olha na ásia cadeia de tian chan norte da bacia de tarim gobi china percebem as linhas américa do norte atlântico olha o glen canyon e o grand canyon percebam as linhas material sedimentar no lugar mais improvável lugar mais improvável onde onde você poder dizer não aqui não existe material sedimentar aqui não não poderia acontecer olha só o que o degelo ele nos mostra com aquecimento global lá no polo norte nós encontramos as linhas material sedimentar ou seja a hipótese de um dilúvio a hipótese criacionista ela está ela está válida aqui agora para onde foi a água do dilúvio para onde ela foi se se ela não foi uma chuva que se formou com nuvens e ela foi o docel de águas que caiu e hoje nós olhamos para o céu e não temos mais esse docel para onde foi essa água essa água ela foi para foi para os polos essa água foi para os polos qual é o maior problema ambiental hoje aquecimento global por que que ele é um problema porque o aquecimento global vai fazer com que essas águas esse gelo derreta e ao derreter eleve o nível dos oceanos né para quem mora aqui em Maringá vai ter muito problema agora a grande maioria da população mundial mora nas regiões litorâneas que serão afetadas né muito bem para encerrar é um pesquisador chamado William Shee é ele viajando pela Armênia ele se deparou com uma uma coisa bastante interessante ele foi até um monte chamado Monte Aragats nesse monte aí está a vista dele ó é ao fundo ali à esquerda pressupõe-se que a colina é uma um monte funerário visitando esse local ele encontrou vários megalitos numa região chamada Zoratskáher num desses megalitos ele encontrou é um desenho que ele é transcreveu para o papel né esse desenho que está aí né e ali vejam o esquema ele mostra é lendo da esquerda para a direita aliás da direita para a esquerda aparece a palavra noé soletrada na parte inferior direita da rocha onde ele é representado ali junto com os seus filhos a palavra ararate né está escrita ali esculpida na parte inferior esquerda com a arca representada acima dela ali a arca é tibá que significa arca o rosto de deus ali elohim yavé está representado ao centro em frente a arca as palavras é oribe quer dizer corvo ioná que quer dizer pomba perdão voltei aqui estão inscritas respectivamente na parte superior esquerda e direita com suas representações então este desenho ele encontrou é num desses megalitos é e num doou um outro megalito ele encontra um referencial para o túmulo de sem próximo ao centro de zorates cair e aqui numa vista do mirante nas vizinhanças do mosteiro Tatev ele encontrou numa das rochas sobre as quais foi construído esse mirante a palavra jafé túmulo que é queber benoá que é filho de noé e achato que é sua esposa então um referencial para o o túmulo de de jafé então sem jafé os filhos os filhos de noé penso que completamos aqui a nossa explanação sobre o assunto e deixamos aí em aberto para as perguntas ok muito obrigado professor evandro lombardi pela disponibilidade e por ter aceito o convite de estar aqui falando para a gente e nós temos a oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre este assunto e em agradecimento no mar sb de entrega este certificado a pose para uma foto obrigada professor gostaríamos de reforçar aos internautas que podem encontrar o no mar sb através do canal do youtube se inscreva lá verifique todo o material que tem lá e através do e-mail numarecb arroba gmail ponto com e também através do nosso da nossa página no facebook curta lá nossa página convidamos a todos para na próxima semana estarmos aqui mais uma vez conversando sobre a controvérsia criacionismo evolucionismo todas as quintas feiras às 20 horas nos acompanha em mais uma palestra promovida pela oficina diálogo sobre as origens do numarecb o diálogo sobre as origens é uma oficina em parceria com a comunidade nova morada e o numarecb agradece o apoio da sociedade criacionista brasileira e da associação norte paranaense da IASD não percam a próxima palestra até quinta a próxima palestra a próxima palestra